Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês a dica de um filme. O nome desse filme se chama Coraline e o Mundo Secreto. É um filme de animação do gênero fantasia. É um filme estadunidense lançado em 2009 e é baseado em um livro de mesmo nome. A nossa protagonista é uma personagem muito inquieta e esperta. Os seus pais são escritores e tem pouco tempo disponível para dar atenção à menina. E ao mesmo tempo, com todo o trabalho, eles também se mudaram recentemente. Então, estão resolvendo mudanças, arrumar as coisas. E a Coraline, ela se sente triste com a falta de atenção dos pais. Então, assim, os pais não têm nem tempo para preparar um jantar decente, né, para a família toda comer junto. Então, ela se sente solitária, longe da cidade, longe de seus amigos. Então, ela acaba inventando. Então, um certo dia, a Coraline, ela acaba descobrindo uma porta secreta, misteriosa. E ela acaba entrando ali. Isso a leva para um lugar mágico. Algo que parece uma realidade alternativa. Uma versão melhor de onde ela mora, dos pais dela, do ambiente todo, de todos os personagens. Todas as pessoas se tornam perfeitas. Nessa nova realidade, que ela é levada, ela tem os pais atenciosos. Tem os pais que preparam um banquete, uma comida deliciosa, saborosa. Dão atenção para ela. Então, assim, tudo é mais bonito. Tudo é perfeito. Então, assim, tudo o que ela sempre desejou, tudo o que ela sempre quis, está acontecendo. Só tem uma coisa estranha. Os olhos de todo mundo são pregados de botões. Não é um olho assim normal. Essa nova mãe, com os olhos de botões, ela até diz para a menina. Fica aqui com a gente. Mora aqui de vez com a gente. Você vai ter tudo o que sempre quis. Você vai ter uma vida perfeita. Mas a menina não está sozinha. Tem um gato que está sempre ali perto dela. E ele também atravessou nessa porta, junto com a menina, sem ela saber. E ele também não está com os olhos de botões. E ele começa a conversar com a menina como se fosse, de fato, um anjo da guarda. E ele a orienta sobre os perigos desse mundo perfeito. Então a menina acaba descobrindo os verdadeiros perigos desse lugar. E que nada é o que parece. E que tudo, assim, não passa de uma ilusão. Uma armadilha para que ela fique presa nesse mundo para sempre. Bom, gente, esse filme, ele tem diversas metáforas. Ele nos passa, né, que nada é como parece. Então a menina, na vida real dela, ela se mudou a conhecer um menino que mora ali perto dela. Ela o despreza. Ela despreza o gato. Ela despreza os vizinhos. Né, ela fica chateada com os pais. Mas são essas pessoas, são esses vizinhos, são esse garoto, esse gato, que ela tanto despreza. São eles que vão ajudá-la. E, de fato, gente, eles não são perfeitos. E quem é? Quem é que é perfeito? Então a Coraline vai ter que enfrentar seus medos. Vai ter que lutar para conseguir salvar seus pais verdadeiros. Então o filme nos traz diversas lições, não só para menino, mas também aos pais, que muitas vezes acaba ficando preso no trabalho, nas obrigações e não dá atenção aos filhos. Não inteligencia os filhos, que são a parte mais importante da vida deles. Então, essa é a dica de filme. Se você gostou, tem muito mais dicas e lições de filmes aqui no canal. Então não perca tempo, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, um beijo e tchau, tchau.